Liga do Canal Campeão, nós estamos de volta! Ginásio Municipal Ayrton Senna e Tapetininga. E Tapetininga que tá na comemoração pelos seus 245 anos e um dos eventos de comemoração de emancipação política, a disputa da Supercopa de Vôlei. Reunindo o campeão da última edição da Superliga, Rio de Janeiro, com o campeão da Copa do Brasil, Pinheiros. O Pinheiros que na semifinal da Copa do Brasil venceu o Rio de Janeiro. O Rio tá devolvendo, o Carlão, e tá devolvendo com sobras, hein? Pelo menos nos dois primeiros sets, 2x0, Carlão. Sem dúvida nenhuma, Antério, fazendo um partidaço até agora, sobrando até o momento na partida, o Rio de Janeiro sacando muito bem. É sempre muito agressivo na virada de bola, o Pinheiros não consegue... Aí estão os números, é doce do set, um ponto de saque para cada lado, quatro pontos do aqui do lado do Rio de Janeiro, cinco do Pinheiros, 14 de ataque do Rio de Janeiro contra oito do Pinheiros. O Rio praticamente não erra no ataque, né? Exatamente, virada de bola e contra-ataque. O Pinheiros consegue fazer uma pequena diferença no final do set. Fez isso no primeiro, fez isso também no segundo. Se as coisas do lado do Pinheiros não estão acontecendo, principalmente na virada de bola e nos contra-ataques, da maneira como o vagão estava pensando, no bloqueio, até o momento da partida, o Pinheiros está muito bem. Já são oito pontos de bloqueio contra seis do Rio de Janeiro, mas está faltando virada de bola e contra-ataque. Não consegue construir o jogo o Pinheiros. Deixar o Rio de Janeiro jogar é complicado. Quando o vagão fala para as suas jogadoras, é que contra o timidez a gente não pode deixar acontecer. Ele está falando de contra-ataque, né, Carlão? Quando tem oportunidade de conseguir o ponto, como é tão importante como é o caso do contra-ataque, não pode deixar passar a oportunidade, né? É também, Antero, já uma coisa que é característica do Rio de Janeiro. É a qualidade do jogo, muita defesa, muito ritmo de jogo, muito forte no ataque. São atletas tecnicamente que fazem a diferença, né? E é exatamente isso que o vagão quis falar, né? Um pouco disso que você falou e também cometer o mínimo de erros possíveis na partida. Se deixar o Rio de Janeiro jogar, né, como a partida está transcorrendo até o momento, vai ficar difícil para o Pinheiros. Tem que ser agressivo no saque, tem que coordenar sua virada de bola com continuidade. Nós temos uma outra situação, assim. O Pinheiros joga mais tempo nesta temporada do que o time do Rio de Janeiro, né, porque jogou o Campeonato Paulista. O Rio está jogando praticamente juntos há três semanas. Mas tem uma base já montada, né? É praticamente o mesmo time da temporada passada. Então encaixa fácil, encaixa rápido, né? Uma situação parecida no masculino com a do Cruzeiro. Essa é uma situação muito difícil de bater o Cruzeiro nessa temporada. É exatamente a base e o trabalho que consegue fazer o Cruzeiro. Vamos para o terceiro set. Será que o jogo acaba agora? Ou o Pinheiros vai dar uma engrossada, vai dar uma apertada no placar? Ela está de graça na quadra do Pinheiros. Juma, Paula, ponto para o time do Pinheiros. Consegue o primeiro ponto. O Pinheiros é ponto de contra-ataque. E se nesse terceiro set, obviamente, o Pinheiros não arriscar um pouco mais, o Rio vai deslanchar. Vai ter que arriscar, vai ter que ser agressivo a todo momento. Carlão falou sobre o time do Cruzeiro. Você acompanha o mais cedo aqui com o Bruno Souza e com o Marco Freitas. A vitória do Cruzeiro sobre Taubaté, 3 a 0. O Cruzeiro ficou com o título da Supercopa de Vôlei, claro que no masculino. Saco direto para fora, ponto Rio. Tinha acabado de conquistar o bicampeonato mundial. Não foi uma história fácil para o Taubaté. Enfrentar o Willian, o Wallace, Leal. Nossa Senhora, que time esse time do Cruzeiro. E aqui vem o bloqueio do Rio de Janeiro. Subindo o Gabi. Carol e Gabi no bloqueio. A Gabi põe a bola no chão. É ponto do Rio. Parando lá o ataque da Maíra. A gente falava da base do time do Rio de Janeiro. Esta jogadora não era da base do Rio de Janeiro. Ou não é da base. A partir de agora, desta temporada, sim. A Courtney Thompson. A contratação, a grande contratação do Rio para esta temporada. Com a aposentadoria, Poisa, com a aposentadoria da Fofão. Saco em cima da Clarice. Vai conseguir colocar para o alto a Maíra. Foi só para o outro lado da quadra a Clarice. Levantamento na Gabi. Subiu lá o bloqueio da Maíra. Levantamento é para a Clarice. Ponto do time do Pinheiros. Toque na rede do bloqueio carioca. 2-2. Tocou na rede a Carol. E deu para a gente ver que tocou mesmo na rede. Ficou a balançar a rede. Um desequilíbrio ali da Carol. Ponto para o Pinheiros. Que sacou com a Maíra. Saco em cima da Gabi. Levantamento é para a Monique. Bloqueio na Monique. É ponto do Pinheiros. Bem agora a Clarice, hein? É, não pode deixar o Rio de Janeiro disparar no placar. Tem que manter o mais próximo possível e tentar forçar uma situação. Temos três a dois no placar do Pinheiros na frente. Terceiro sete decisivo para o Rio ficou no bloqueio. Esta é a primeira edição da Supercopa de Vôlei. E o Rio multicampeão estadual, brasileiro de Superliga, vice-campeão mundial de clubes, vai tentar colocar na sua galeria mais um troféu, mais um título. O Pinheiros, claro, sabe que não pode errar nesse sete. A partir de agora não pode mais errar, tem que ser perfeito e virar o jogo para três a dois. Falando em erro, errou ali o time do ataque no Rio de Janeiro com a Jusceli com a bola de meio e é ponto para o Pinheiros. Já são três erros dos cinco pontos do Pinheiros nesse terceiro sete, três em erros do Rio de Janeiro. Sacando Letícia. Afora. Esse é o momento que não pode vacilar nesse saque, erro de saque ali da Letícia. O Rio de Janeiro está na pressão, tem que continuar sacando forte ou tático. Cinco a quatro, Pinheiros na frente. Sacando a Monique. Na mão da Juma, não passa a bola da Adri. Tinha um bloqueio, mas a bola ficou na rede e é ponto para o Rio de Janeiro. Muita força da Adri, mas direto na rede. Saque da Monique. Foi em cima da Maíra. Bola fora mais uma vez, a bola de meio com a Adri. Erra novamente o time do Pinheiros e é ponto para o Rio. E agora há pouco, né, Antero? Você falou de repetir a bola, né? A Brito tinha errado, forçou de novo aí a Juma. Não foi o ideal. Dois erros na sequência. Acho que a terceira não vai ser com ela, não. É, até porque fica na rede mesmo. Vira o time do Pinheiros. Consegue o ponto de empate. Seis a seis no erro de saque do Rio de Janeiro. 25 a 16, 25 a 16, as parciais dos dois primeiros setes. Vitória do time do Rio de Janeiro, por enquanto, 2 a 0. Sacando a Paula. Na mão da Natália. Monique. Lá de trás da linha dos três, faz o levantamento a Maíra. Perdão, quem levantou foi a Adri. Aí passou a Gabi. Agora a Juma. Bola de segunda. Tá ligada a Fabi. Courtney Thompson para a Gabi. Ficou no bloqueio. Bola amortecida. Juma, Adri, Clarice. Bola baixa. Chegou a Courtney Thompson. Fabi põe para o alto. Monique. E a Monique vai lá para o dia seguinte. Vamos resolver essa parada. Acabou o rali. Ponto para o Rio de Janeiro. Na sua característica. Jogadora mais técnica, buscando explorar o bloqueio. Clarice mal posicionada. Se deixou explorar. Só que em cima da Maíra. Levantamento para a Clarice. Chegou a Natália. Olha lá a bola para a Jusciele. Bola fora da Jusciele. Bernadinho ficou louco com esse ataque do Rio de Janeiro. Esse contra-ataque do Rio de Janeiro. Não era a melhor opção. A Jusciele estava embaixo da bola. Não tinha possibilidade de atacar. Uma largada também muito pressionada. O ideal seria a Courtney Thompson invertida essa bola para a entrada de rede. E amanhã começa a Superliga Masculina Campinas e Maregá. Meio-dia e meia ao vivo no Sport TV. Sacando Clarice. Sacando viagem forte, decidida. A Jusciele tocou no bloqueio. Ponto Rio. As jogadoras do Pinheiro estão dizendo que não. O árbitro está confirmando. O que estava no bloqueio era a Maíra. E o Vagão aproveita para parar o jogo. Sem vacilar. Lembra daqui que eu falei, Maíra de duas. A Natália e a Gabi, elas vão apertar. Aqui não, os caras vêm no tempo atrás, o tempo atrás. Aí tem vacilar. Joga a segunda bola. Se a meio andar, você bota a bola lá. O que passou na bola nas duas. Põe baixo na bola. Dá espaço. Sai soltando o braço. A gente está no treino. Lá, vó. O que passou na bola? 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 Está revendo o lance do oitavo ponto do Rio de Janeiro. Então, consequentemente, foi tempo técnico, tá? Não foi tempo do Vagão, não. Foi tempo técnico. Você vai vendo mais uma vez aí o comandante do Pinheiros, o Vagão. Pronta para o saque lá, Jusceli. Oito, sete, Rio na frente. Boa bola da Juma de segunda. Ela já tinha tentado o anterior, o Bernardinho irritado. Ela tinha tentado o anterior. A Fabi estava ligada. Nessa foi mais rápida. Essa é uma bola da Natália, né? A Natália tem que ter atenção nos braços. Um pouco mais em cima. Para tentar amortecer essa tentativa da levantadora. No caso, a Juma. Sacou a Adri. Em cima da Natália. Monique. Bola fora da Monique. Nessa não tem discussão. Arbitragem. Enfiu bola fora. Fui bola fora. Ponto para o time do Pinheiros. Que ultrapassa o Rio de Janeiro. Faz o nono ponto. Já o sexto erro do Rio de Janeiro. Nesse terceiro sete. É o sete que o Rio de Janeiro errou mais até o momento. Continua no serviço. Maíra. Com cima da Natália. Tentou uma bola de segunda. A Kourtney. Juma para o alto. E o ataque para fora da Maíra. Desperdiçou a chance do contra-ataque. Agora o Pinheiros. Com a número quatro. Com a Maíra. Atacou para fora. É ponto Rio. Sacou a Kourtney Thompson. Em cima da Clarice. Vereia quem levanta. Passou a Maíra. Chega a Kourtney Thompson. Natália põe para o balto. Já passando um pouquinho da linha da bola. Pela Monique. Não foi o ideal. Faz o levantamento a Letícia. Chega a Paula. Também não foi levantamento ideal ali para a Paula. Largadinha da Natália. Passa por outro lado o time do Pinheiros. Contra-ataque do Rio. Kourtney Thompson. Com a Monique. Resvalando ainda na defesa da Vereia. Ponto para o Rio de Janeiro. É um trabalho agora no contra-ataque. Essa bola um pouco mais baixa para a Natália. Tentou forçar ali a Kourtney Thompson. Na segunda ela inverteu um pouco mais de segurança. De comodidade para a Monique. Que trabalhou muito bem na paralela. Sacando a Norte-Americana. A levantadora do Rio. Juma. Paula. Boa bola da Paula no corredor. Na paralela é ponto para o Pinheiros. Agora chegou definindo forte. Ficou essa instabilidade ali entre a Paula, a Angélica. As coisas não foram muito bacanas. No que diz respeito à virada de bola. Um pouco mais de segurança no ataque. Aproveitaria o vagão. Passa mais uma orientação. O saque da Juma. Não passa essa bola do time do Rio de Janeiro. E é ponto para o Pinheiros. Que volta a ficar à frente do placar. E o passe está na mão. Entregando. Está chegando na mão da Kourtney Thompson. Forçou essa bola na saída. Exagerou na diagonal a Natália. Sem necessidade. E continua sacando a Juma. Sacando a levantadora do time do Pinheiros. Sacando em cima da Gabi. Na mão da Kourtney Thompson. Subiu o bloqueio e pegou a defesa do Rio. Fabio para o outro lado. Verê. Levantou a bola para a Paula. Deu defesa do Rio. Juma. Chamou agora a Maíra. Não decidiu encarar o bloqueio. A Fabio põe para o alto. A Natália põe na largada. Conseguiu chegar a Paula. A Juma põe para cima. A Virê só passa. Acerta na Paula e o Pinheiros. Contra-ataque do Rio. Com a Natália. Ponto Rio de Janeiro. Agora sim. Tiveram duas oportunidades. E o Pinheiros não aproveitou. Agora mais uma vez. Com o passe na mão. Muita velocidade. O bloqueio chegando atrasado. Desconectado da jogada. Facilitou a virada da Natália. Natália que virou a bola. Fez mais um ponto para o Rio. E vai para o serviço. Vai para o saque. 11 a 11 no terceiro sete. 12 a 11. Tentou um golpe de vista ali. A Clarice. A bola caiu de repente. Daquele que é o quarto ponto de saque do Rio de Janeiro na partida. Golpe de vista. Não funcionou legal. Sacou a Natália. Se manda a Clarice. Juma para a Paula. Agora pegou a Fabi. A paralela da Paula. A Natália da linha dos três. Deu defesa. Letícia. Levantamento para a Paula. Faz a defesa do time do Rio de Janeiro com a Fabi. Contra-ataque da Munique. Para no bloqueio. E é ponto para o time do Pinheiros. Conseguiu um ralinho importante. Depois de duas belíssimas defesas da Fabi. A tentativa da Munique. E para cima do bloqueio mais alto. Bloqueio que estava armado. Bem posicionado. Da Letícia Raja. Ainda atrasou na velocidade de braço. Saca em cima da Fabi. Gabi no bloqueio. Funciona mais uma vez agora com a Paula. E está um passo à frente de placar. Porque o Pinheiros é quem passa à frente nesse momento. O 13 e 12. Nesse fundamento está dando um show o Pinheiros. É o terceiro ponto nesse terceiro set. O Pinheiros sabe como é importante essa vitória neste set. Maíra sacou para fora. Para deixar o time vivo no jogo nessa decisão da Supercopa de Vôlei. No Rio de Janeiro é vencer este set. E colocar na sua galeria mais um troféu. O troféu de Supercopa de Vôlei 2015. É uma novidade da temporada. Já é uma expectativa. Um aquecimento para o que teremos a partir da semana que vem na Superliga Feminina. Bom saque do Rio de Janeiro. E é ponto de saque para o Rio. O Pinheiros consegue chegar. Mas o que falta realmente é a continuidade. Deu um bloqueio bonito. Ganhou um rali bacana. Aí vai para o saque. A Maiar erra o saque. E agora toma um ponto de passe. Uma situação de continuidade. O saque foi em cima desta aí. Em cima da Clarice. O saque da Carol. Que vai sacando agora na Verê. Levantamento da Juma. Paula! E a Paula está vindo para atacar com força. Mandou uma pancada na diagonal. É ponto para o time do Pinheiros. Já foi para o banco. Entrou com uma disposição no bloqueio simples agora. Entrou com tudo na diagonal. Agora está faltando alguém para ajudar. As ponteiras não estão resolvendo de forma concreta do lado do Pinheiros. Saca Letícia. Na Gabi. Courtney Thompson. Monique. Deu defesa. Levantamento mesmo foi a da Adri. O levantamento agora do Rio de Janeiro para a Gabi. Tocando no bloqueio. Bola amortecida. Maíra. Juma. Clarice. Largadinha. Conseguiu chegar a Courtney Thompson. Mal. Fabi. A Gabi salvou o time do Rio. Levantamento com a Paula. Bloqueio da Juscelia. A bola vai dentro. E é ponto do Rio de Janeiro. O árbitro voltou atrás e confirmou ponto para o Pinheiros. Foi fora. Essa foi a causa de toda a confusão, mas a arbitragem estava atenta e deu ponto para o Pinheiros. E o árbitro está tendo uma olhada para o vagão. Voltou atrás. Tinha dado inicialmente ponto para o Rio de Janeiro. É ponto para o Pinheiros. Na mão da Gabi. Gabi recebe ataque e é ponto Rio. Volta a ficar tudo igual no placar. 15 a 15, Rio de Janeiro e Pinheiros. Obviamente, do lado do Rio de Janeiro dá para perceber, né? Momento ou outro. Levantamento. Sai um pouco mais alto. Fora, né? É uma questão de tempo também. Da levantadora. Tem aquele entrosamento com as atacantes. Sacando o Monique. Ficou em cima da Maíra. Bola na Clarice. Vai lá o bloqueio. Da Thompson junto com a Jusceli. E de trás. Natália. Pegou a Verê. Passou para o outro lado o Adri. Fabi, Gabi e Monique. Na mão da Paula. Chuma. Clarice. Aponta o Pinheiros. Ponto de contra-ataque. 16 a 15. Defesa, né? Na bola da Natália. Ela veio numa paipa. Verê bem posicionada. Jogou essa bola para cima. E agora... Tranquilidade da Clarice no momento do contra-ataque. Bota com ela. Bota com ela. Bacilando aqui nos contra-ataques. Defenderam bem lá. Começou o jogo de novo. A intenção é o seguinte. Paula. Chegando o Rio de Janeiro. Simples. Tá. Ali vai no bolo. Vai ter a bola em campo. Vem goleiro. Fica em para ela. Acho que é. Fica boa. Vamos no jogo de novo. Vou dar a primeira. Tivemos a chance de contra-ataque. Defenderam bem lá. Vem. Só jogando pra baixo. Fica com o Guimarães fazer bem. Põe. Vem pra baixo. Vem pra baixo. Toque a bola. Joga na doida. Segundo. Vamos. 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 Aí está Bernardinho. O comandante do Rio de Janeiro. É a primeira vez que ele tem que realmente trabalhar, né? Conversar. Tem um pouco mais de atenção. É um set onde o Pinheiros realmente se reestruturou. Está jogando bem. torcida em tapetininga animada acompanhando aí a Supercopa de Vôlei já acompanhou mais cedo a vitória do time do Cruzeiro sobre Itaubaté, 3x7x0 aqui o Rio de Janeiro está tentando fazer da mesma forma como no masculino, venceram o jogo também por 3x0 Pinheiros deu igualada neste terceiro sete saque na Gabi, Monique ficou no bloqueio da Clarice e é ponto mais uma vez para o Pinheiros mais uma vez a estrutura de combinação do Rio de Janeiro não funcionou bacana forçou demais essa bola aí levantadora Courtney Thompson já começa a ter um certo incômodo a linha de passe do Rio de Janeiro tem que manter a concentração até o final Pinheiros que está no serviço está sacando com a Paula 17x15 Courtney Thompson para Jusceli também não viu na medida o levantamento como vem agora o levantamento para a Maíra e ela vem na linha dos três e pontua para o time do Pinheiros é o 18º ponto da equipe do vagão 18 Pinheiros 15 para o Rio mais um momento de dificuldade do Rio de Janeiro o Pinheiros não tem nada a ver com isso está aproveitando todas as chances como fez agora nesse contra-ataque estamos três atrás agora temos que rodar aqui com calma tá quase que dá para nos espetar muito atenção aqui cuidado só o saque dele é lento sai com calma aqui cuidado o saque curto tá legal ele morrendo na frente aí o Bernardinho se desdobra ali passa a orientação em português fala em inglês ali para a Courtney Thompson para o atleta dos Estados Unidos que é peça fundamental de qualquer time de vôlei que é a levantadora consegue três pontos de vantagem o time do Pinheiros e saca com a Paula sacou mal agora a Paula vinha na sequência bacana o Bernardinho parou esfriou esfriou muito a Paula longe e foi exatamente para isso ela deveria ter um pouco mais de concentração Pantero Oi alteração no time do Rio de Janeiro entram 11 Lorene e 9 Roberta para a saída da 3 Courtney e da 13 Monique sacou a Gabi em cima da Verê olha a bola com a Paula deu defesa mas a bola vem de graça e aí a Adri aproveita e vibra o time do Pinheiros que chega ao décimo não no ponto bela defesa inicialmente da Gabi depois a bola ficou fácil ali na rede para a Adri vai sacando a Clarice na frente o time do Pinheiros neste terceiro sete tocou na fita aborteceu levantamento deu bloqueio e quase que a bola foi boa quase que a bola voltava na quadra do Rio ponto para a equipe carioca 19 e 17 mas cresceu muito o bloqueio do Pinheiros já marcou 13 pontos na partida até agora vai sacar a Jusceli bom saque da Jusceli o time do Pinheiros conseguiu se salvar vai foi bem demais a Juma a Verê foi bem juntamente com a Adri porque salvaram e a Juma porque teve muita leitura do jogo hein Carlão uma vacilada também do lado do Rio de Janeiro né desatenção total entrou um pouco antes desatento estava em pé a Jusceli uma bola que poderia ter sido muito fácil e ter a possibilidade do contra-ataque parecia que seria bola de graça para o time do Rio salvou esse ponto o time do Pinheiros Pinheiros que vai sacar agora com a Adri com a Adri Pinheiros tentando vencer esse terceiro sete e se manter vivo no jogo saca a Adri 20 a 17 levantamento para a Lorene lá no alto atacando de defesa da Clarice Paula ponto para o Pinheiros joga a bola na Paula que ela está resolvendo tudo hein Carlão entrou com tudo para definir um terceiro sete excelente está sendo destaque no que diz respeito à agressividade na definição dos momentos complicados destaque para a Paula é e obviamente quando se toma uma pressão as coisas já não acontecem com tanta naturalidade nesse terceiro sete sentindo um pouco o Rio de Janeiro precisa voltar a ser agressivo no saque precisa ter um pouco mais também de calma e constância na virada de bola que caiu bastante 21 a 17 sacando o Adri sacando em cima na Gabi lá o levantamento para a Lorene deu defesa da Clarice contra-ataque Paula contra-ataque o nome deste terceiro sete pelo time do Pinheiros é Paula 22º ponto Pinheiros e obviamente vencendo este terceiro sete é um quarto sete totalmente aberto porque as coisas no voleibol principalmente no feminino mudam com uma velocidade muito grande desfeita a inversão no time do Rio de Janeiro Monique e Courtney voltam para a quadra Lorena e Roberta vão para o banco 22 a 17 pinheiros vencendo o terceiro sete e continua sacando o Adri Anderson que agora sacou para fora deu um ponto de graça para o Rio de Janeiro mas tem uma vantagem boa a equipe do Pinheiros agora sim disse muito bem pode forçar um pouco mais pode arriscar o saque está com uma vantagem boa está com confiança agora para a virada de bola Courtney Thompson saca para a equipe do Rio 22 a 18 saca em cima da Clarice olha a bola com a Paula direto para fora erra agora o Pinheiros não toca no bloqueio do Rio que faz o décimo nono ponto 22 a 19 confiança da Paula ela vem soltando o braço não tocou no bloqueio ponto para o Rio de Janeiro uma longa batida na seis para a bola entrar tem que ser braço rápido ela está fechando agora vai abrir o meio do bloque lá ele desista no tempo fica olhando porque a Natália vai ajudar vai abrir o corredor se ficar no simples se arrebenta para a diagonal não pensa duas vezes bora é o papo do vagão ali uma preocupação com a virada de bola conversa específica agora também com a Juma levantadora em relação à distribuição dando confiança para a Paula que acabou de errar essa última virada de bola e a fofinha que está no banco de reservas falou o seguinte vamos lá só três pontinhos e é exatamente isso que precisa o Pinheiros para fechar esse set Courtney Thompson na Clarice levantamento subiu o bloqueio do Rio e é ponto do Rio para cima da Maíra a diferença que era de quatro já caiu para dois 22 a 20 na frente o Pinheiros mas o Rio encosta esses três pontinhos que a fofinha falou ali no banco às vezes são complicados viu 22 a 20 Courtney Thompson saque em cima da Clarice na mão da Juma Paula bola fora é ponto do Rio de Janeiro 22 a 21 o Rio literalmente encosta no placar esse é o décimo erro do Pinheiros nesse terceiro set contra sete erros do Rio de Janeiro e aí o vagão para de novo o jogo a primeira bola jogou para a Maíra lembra do que eu falei a meio fácil meio fácil a nossa meio não está para receber ela já corre para lá então você não pode isso no jogo lá quando a gente tiver em posição de atacar quando ela tiver pronta para atacar aí elas vão esperar você pode jogar a segunda bola tá meio difícil tem que receber passe bom olha para a Carol se a Carol estiver embaixo ela estiver rápida ela vai receber que ela vai ficar sozinha da Carol tem uma parada até para ver se dá uma esfriada também na Courtney Thompson o técnico o vagão do Pinheiros para o saque americana Sacana Thompson levantamento da Juma bloqueio do Rio de Janeiro bloqueio da Carol para a Clarice e o Rio chega ao ponto de empate 22 a 22 está tudo igual Carlão e aos poucos tirou aquela diferença o que parecia complicado o Rio de Janeiro chegou e depende agora só um pouco mais de agressividade no saque uma defesa e regularidade nos contra-ataques Sacana Courtney Thompson Sacana em cima da Clarice Juma conseguiu pegar a Fabi depois do ataque da Letícia contra-ataque do Rio de Janeiro e aponta para o Rio numa virada impressionante o Pinheiros tinha 22 a 18 eram 4 pontos de vantagem mais uma defesa da Fabi extraordinária na partida de hoje defesas espetaculares tanto ela como a Vere e o Rio já está na frente 23 a 22 Sacana Courtney Thompson em cima da Clarice e o saque é bom e é ponto do Rio e o Rio de Janeiro chega ao ponto do jogo é match point para o Rio de Janeiro Marca seu terceiro ponto de saque e a dificuldade no posicionamento desse passe da Clarice 24 a 22 uma reação impressionante saca Thompson em cima da Clarice Juma tentou a bola de segunda na rede a disputa e acabou é ponto do Rio de Janeiro com o toque na rede com o erro do Pinheiros o Rio faz 3-7 a 0 sobre a equipe do Pinheiros e começa a temporada 2015-2016 muito bem no vôlei nacional brasileiro conquistando o título da Supercopa de Vôlei 2015 se revendo o lance ali que toca na rede arbitragem vendo a irregularidade o Rio de Janeiro numa recuperação nesse terceiro sétimo um negócio impressionante 3-7 a 0 e o Rio comemora o seu título o primeiro título a primeira edição da Supercopa de Vôlei mais um título para essa galeria enorme do Rio de Janeiro de títulos um título importante que dá uma confiança para esse início de temporada fez uma partida extraordinária o Rio de Janeiro dois primeiros sets avassaladores que destruíram qualquer condição que tenha preparado o vagão para essa partida terceiro set conseguiu crescer as mudanças e a insistência do vagão fez com que o Pinheiros voltasse de novo para a partida conseguiu colocar uma diferença boa mas não manteve a regularidade foi mais ou menos uma tônica do que foi toda a partida mesmo no terceiro set estando à frente o Pinheiros não manteve a regularidade durante todo o jogo o Rio de Janeiro aproveitou muito bem está de parabéns o Rio de Janeiro e parabéns também pela estreia da levantadora Courtney Thompson excelente estreia que a gente está vendo aí no detalhe estreia já com o título esta é a Supercopa que reuniu duas equipes campeãs o Rio da Superliga e o Pinheiros da Copa do Brasil e o Rio de Janeiro que tinha perdido na Copa do Brasil para o Pinheiros na semifinal dá o troco nesta final e vence 3x7x0 vamos à quadra Lívia Laranjeira estou aqui com a Natália do Rio de Janeiro o time campeão dessa Supercopa Natália o time se desconcentrou um pouco nesse terceiro set é, a gente deixou cair um pouquinho o ritmo nesse final durante o terceiro set na verdade mas acho que foi importante essa virada a gente estava alguns pontos atrás e conseguiu recuperar dentro do terceiro set mesmo e eu acho que é isso é importante a gente tem muita coisa para melhorar muita coisa para trabalhar ainda nós tivemos a oportunidade de jogar poucos jogos ainda a gente só fez alguns amistosos contra o Praia jogamos o Carioca lá que não é no ritmo do Paulista então para a gente sempre é mais complicado porque a gente tem que pegar o ritmo dentro da competição então agora que vai começar a Superliga teve a Supercopa que a gente vai começar a pegar o ritmo melhor com a equipe mas acho que está todo mundo aí de parabéns primeiro time do segundo que foi o Carioca agora a Supercopa então todo mundo de parabéns começar a temporada com o título da Supercopa é uma motivação a mais para esta Superliga? não, com certeza é sempre bom ganhar a gente vem sempre em busca de vitórias de campeonatos então foi o segundo da temporada a gente espera aí trabalhar mais ainda para poder quem sabe aí mais um título da Superliga e vamos estar trabalhando a gente sabe como vai ser difícil os equipes aí se reforçaram bastante esse ano mas vai ser uma Superliga muito boa para a gente e vai dar tudo certo aí continuar trabalhando obrigada Natália parabéns Antero as jogadoras do Pinheiros já estão recebendo a medalha de prata lembrando que a medalha de prata conquistada pelo time do Pinheiros a gente fala conquistada porque o Pinheiros só esteve nesta decisão aqui da Supercopa porque venceu o título da Copa do Brasil eliminando inclusive o time do Rio de Janeiro na semifinal e fica com nesta primeira edição da Supercopa com a medalha de prata com o troféu de segundo colocado o time do Pinheiros o Pinheiros da Letícia da Nanda da Paula da Fofinha da Clarice da Lara da Verê da Adri da Maíra da Juma da Jéssica e da Angélica todas as jogadoras do Pinheiros entraram em campo perdão entraram em quadra perdão é o hábito entraram em quadra todas as jogadoras do Pinheiros e aí a medalha dourada vai para o time do Rio de Janeiro do Bernardinho o time do Rio de Janeiro que coloca na sua coleção na sua galeria mais um título agora o título da Supercopa de Vôlei o Rio da Kourtney Thompson da Monique da Fabi da Gabi da Natália da Jusciele da Carol da Mayhara da Regiane da Roberta da Lorene da Paula e da Drusilla esse time forte dez vezes campeão da Superliga Feminina na próxima sexta-feira daqui a uma semana começa a Superliga Feminina o Rio de Janeiro joga em casa o time do Pinheiros joga fora de casa na primeira rodada o Rio joga na sexta e no sábado joga o Pinheiros ali as jogadoras vão recebendo a medalha de campeã medalha agora para a Jusciele esta competição que é a novidade do vôleibol brasileiro é a Supercopa e assim como aconteceu com o masculino mais cedo você acompanhou com o Bruno Souza e com o Marco Freitas a vitória do Cruzeiro três setes a zero sobre o Taubaté e aí ó o time do Rio recebendo a medalha de ouro recebendo o troféu de primeiro lugar o Rio de Janeiro é campeão da Supercopa de Vôlei 2015 na sua primeira edição agradecendo aqui o Carlão você de casa que ficou ligado no Sport TV nos dando o carinho da sua audiência lembrando que amanhã meio dia e meia começa a Superliga masculina tem Campinas e Maringá e a Superliga feminina a partir da próxima sexta-feira o Rio de Janeiro na Supercopa de Vôlei fica no lugar mais alto do pódio obrigado pelo carinho dessa audiência e até a próxima Sport TV somos todos campeões tchau 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 Tchau.